E o joelho, tá bom, perdão? Uxê, boa noite. Oi, tudo bem? Oi, amor. Tá se relacionando pra ir pra onde? Oi, amor. Boa noite. Hoje tem festa pra ir? Festa aonde? Ué, da minhas amigas. Falei pra você. Falou nada. Falei sim, amor. Ué. Festa que tem hoje? É, lógico. Da Gabi. Deixava bonita, né? Da Gabi? E? A Gabi tá pra cá? Tá, já voltou nos Estados Unidos. Amor. Não avisou nada. Ô, eu pensei aí. Ah, você esqueceu, viu? Vai festa aonde? Na balada. É mesmo? É. Tô até gravando aqui, ó, o Daily Vlog. Mas assim, agora você não tem que ser casada agora. Ah, amor, para com isso. Não tem isso mesmo? Ah, é que eu tô acostumada a ver sozinha. Eu sou minha homeboy. É assim que você é o negócio? É. Você não falou nada pra mim. Não, eu cuspi tudo. Amor, tô aí, tô na Gabi. Sei, não. Você é homem? Não é aquelas festalhadas que vai ter, tipo, tem homem, assim, muito de homem? Ah, não sei. É que ela pegou... É só as mulher que vai. Não, de nossa parte é só mulher. Mas não, para lá, tem outros homens, mas... É que ela pegou um camarote só com as mulheres. E os outros homens? Ai, se vira, você sabe de homem, hein? Tô casada. Amor. Ai, amor, tô casada. Mas eu não posso ir junto, aí, que coisa eu vou junto. Não é? Eu gosto muito de balada, vixi, adoro. Você é peça de mulher, amor. Mas, amor, vai ter homem lá também junto? Não, não da nossa parte. Tô dizendo que a balada não proíbe outras pessoas de entrarem, né? Ah, então se eu for, eu não vou proibir, então. Mas você não pode ficar no camarote com a gente, ué. Ah, não, ficou afestando nos outros cantos. Para, amor, nada a ver. Vou terminar de me arrumar. Vai, tá zoando. Vai, tá zoando.